Já iniciando esse segundo bloco com informações do Paranacrua Tricolor da Vila, Washington Silas e Graff, nosso professor de faculdade, falando do Tricolor, que tem novidades aí, hein? O atacante Bruno Gomes, que foi revelado pelo Internacional e que está no futebol europeu, pode pintar na Vila Capanema. Fala aí, professor! Olá, Mora! Olá, amigos ligados no Placar Transamérica, um forte abraço! Estamos chegando nessa semana aí já com as informações do Tricolor da Vila Capanema. E como já havíamos falado aí na semana passada, o diretor do futebol Alex Brasile continua prospectando o mercado aí na busca de peças pontuais para compor o elenco do Tricolor para a temporada de 2020. E já havíamos aqui anunciado o zagueiro Hurtado, que já chegou na semana passada, já está tudo acertado com o Tricolor. Salazar, que também está no processo de negociação. E agora o Paraná Clube está numa negociação com um jogador, um atacante, revelado pela equipe do Internacional, porém, e que estava no futebol português. Trata-se de Bruno Gomes. Bruno Gomes, 23 anos de idade, 1,82m, revelado pelo Internacional. E logo cedo, já com 18 anos de idade, foi transferido para o futebol internacional, com passagem lá pelo Gênoa da Itália. E depois também passou pelo Estoril e agora está no Deportivo Aves, também, lá de Portugal. E esse jogador já está com uma negociação bastante adiantada com o Tricolor da Vila Capanão, que na verdade é uma carência, já que o Paraná Clube, ao longo desse início de temporada aqui, mostrou uma solidez defensiva, porém, teve grandes dificuldades no ataque. Tanto é que a maioria dos gols do Paraná Clube ou eram feitos por zagueiro ou por meias. Os atacantes mesmo do Paraná Clube praticamente não balançaram as redes. E também a vinda do Bruno Gomes é para repor uma saída, que o Rafael Furtado foi desligado do elenco, então o Paraná precisava também de mais um atacante. Enfim, é o Paraná que continua aí de olho no mercado. O Alex Brasil, inclusive, já deu a entender que novidades estão para surgir também nos próximos dias, que a pesquisa aí dentro do mercado continua bastante ativa. Então, na sequência, é capaz que tenhamos mais novidades do Tricolor para trazer aqui para os nossos telespectadores. E também avisando aí que o Paraná Clube continua treinando lá naquele sistema, seguindo o protocolo da Secretaria da Saúde, lá no Ninho da Gralha, os treinamentos físicos lá com pequenos grupos e com todos os cuidados, seguindo os protocolos da Secretaria da Saúde, até ser definido aí na sequência o próximo passo, que daí já começa a trabalhar com os treinamentos coletivos. São essas as informações do Paraná. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco sobre economia aqui no Placar Transamérica, Mora.